Do próximo mês de setembro, vamos dar início na Certo Forma Escola de Formação Prática a uma série de cursos ministrados na forma live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real. E neste vídeo vamos apresentar a edição número 291 do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, ministrado na forma live streaming. No site da Certo Forma, em certeforma.pt, calendário da formação, temos os cursos a iniciar ao longo do mês de setembro. No dia 19 de setembro, inicia a edição número 291 do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. A formação decorre às quintas-feiras, das 19h às 23h. No site, em cursos live streaming, onde tenho acesso a todos os cursos que ministramos na forma live streaming. Temos o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. E vai ter aqui as informações detalhadas da formação a iniciar a 19 de setembro, a decorrer às quintas-feiras, das 19h às 23h. O investimento também pode ser consultado no site, de certa forma. E o curso pode ser pago em prestações. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou Economista e Contabilista Certificado. Sou formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais e Gestão de Negócios. Sou formador do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o qual é ministrado na forma live streaming e também na forma e-learning. Neste vídeo estamos a falar do curso a iniciar na forma live streaming. 19 de setembro, sempre às quintas-feiras, das 19h às 23h. O curso tem a duração de 52h. Serão 13 sessões de 4h cada. E nesta formação vamos abordar as seguintes matérias. Em primeiro lugar, os objetivos do curso. Pode consultar no site, a certa forma, os objetivos. Eu vou abordá-los a partir do documento, que também está disponível no site, para download, em PDF. Objetivos da formação, executar a contabilidade de uma empresa, de acordo com o sistema de normalização contabilística. Produzir e interpretar as demonstrações financeiras, em especial o balanço e a demonstração dos resultados. E também a demonstração dos fluxos de caixa da empresa. Utilizaremos diversos softwares de gestão na área administrativa da empresa. Vamos conhecer as obrigações fiscais e contabilísticas da empresa. Possuir conhecimentos práticos e atualizados sob a tributação do rendimento, nomeadamente o IRS e o IRC. E da despesa, o IVA. Conhecendo as obrigações declarativas fiscais, as obrigações de pagamento e o calendário fiscal, mensal e anual das empresas. Quando se diz possuir conhecimentos práticos e atualizados, esta formação já vai contemplar as mais recentes atualizações em termos fiscais. Mas para além disto, vamos também conhecer e aplicar os meios legais de economia fiscal no âmbito dos benefícios e dos incentivos fiscais. Ser capaz de preencher as declarações e os modelos exigidos pelas entidades oficiais. E desenvolver conhecimentos práticos de modo a estabelecer relações entre a contabilidade e as incidências fiscais. Mais 100% atualizado, o curso será ministrado ao abrigo do Orçamento Geral do Estado atualmente em vigor. Mais as alterações que, entretanto, foram já aprovadas. E toda a formação é assim ministrada com base na legislação mais recente, à data do curso. Mas como é que as matérias vão sendo integradas? Tudo vai começar com o IRS na perspectiva da empresa. Vamos abordar o mecanismo das retenções na fonte para residentes e não residentes. O novo regime de retenção na fonte para trabalho dependente e pensões. E assim iniciaremos o nosso curso. Depois falaremos da segurança social, tanto na perspectiva dos trabalhadores dependentes, como na perspectiva dos trabalhadores independentes. O IRS na perspectiva individual, através da declaração modelo 3 e dos anexos requeridos em função das diversas categorias de IRS. Seguidamente, trabalharemos o processamento de salários de uma empresa em ambiente informático. Aqui vamos utilizar o software de gestão, Saj4 Accountants, no domínio da aplicação de gestão do pessoal. Depois trabalharemos a prática da contabilidade na empresa, começando pela abertura, fazendo depois o trabalho corrente de uma empresa e, por fim, o encerramento anual das contas. Neste domínio, acompanharemos com a prática de contabilidade em ambiente informático. Ou seja, vamos executar todas estas tarefas utilizando o software de gestão de contabilidade. O software de gestão, Saj4 Accountants, na sua aplicação de contabilidade. Seguidamente, o IVA. Isenções, deduções, regras de localização, preenchimento da declaração periódica do IVA, bem como da declaração recapitulativa. Faremos também o uso da aplicação que consta do portal das finanças, no domínio da entrega da declaração periódica do IVA, para que o curso seja o mais aproximado daquilo que, efetivamente, vai encontrar no seu dia a dia na empresa. E depois, trabalharemos o IRC, fazendo passagem, no regime geral, do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Abordaremos também o regime simplificado e faremos o preenchimento de declaração modelo 22, através de um conjunto de casos práticos. Falaremos também da IES, a Informação Empresarial Simplificada, a análise dos principais anexos da IES, e que será o ponto número 9 aqui da integração de todas estas matérias que fazem parte do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Mas todas estas matérias, que estão assim integradas, pode consultá-las no site da Certeform, após os objetivos e os testemunhos de vários formandos que já fizeram ao longo dos anos esta formação, e que têm vindo a ter um impacto fortemente positivo nos nossos formandos, o conteúdo programático está todo detalhado no site da Certeform. Para que assim tenha a informação dos conteúdos programáticos módulo a módulo detalhados. Para fazer a sua inscrição no site da Certeform, na página do curso, pode preencher a ficha de inscrição e enviá-la para que a sua vaga seja reservada. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre este ou outros cursos, poderá fazê-la através dos contactos associados no site, ou do geral, arroba certoforum.pt. Esta formação é uma formação que está assim disponível na forma live streaming. Vamos iniciar no dia 19 de setembro, mais uma edição, a edição número 291, que decorre assim às quintas-feiras, das 19h às 23h. Este mesmo curso encontra-se igualmente disponível na forma e-learning, ou seja, com sessões assíncronas. E aqui bastará fazer efetivamente a sua inscrição e após o pagamento da formação vai ter acesso às credenciais para poder entrar na plataforma e iniciar imediatamente o seu percurso formativo, o qual pode ser feito ao seu ritmo de acordo com a sua disponibilidade. E tanto na forma e-learning como live streaming, a formação pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Não esqueça, em tempo real, sessões assíncronas. Vamos iniciar no próximo dia 19 de setembro, edição 291, do curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, a decorrer às quintas-feiras, das 19h às 23h, duração 52h. Muito obrigado por ter assistido este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve!